Olá pessoas, hoje eu quero mostrar para vocês uma receitinha de bokashi mais simples, um bokashi muito básico, considerando ingredientes que se encontram em qualquer lugar, muito fácil achar em casa agropecuária, você encontra esses ingredientes, nós temos um outro vídeo no canal que eu chamei de bokashi super, dá uma conferida na descrição que está ali o link, nesse bokashi super eu trago explicações bem mais detalhadas, explicando o que é o bokashi, esse eu vou fazer bem mais técnico, bem mais rápido, basicamente então vamos considerar aqui, a receita do bokashi ela precisa ter 50% de farelados, nesse simples eu vou usar apenas farelo de trigo, eu tenho aqui 10 quilos de farelo de trigo, é 50% do peso, eu tenho mais 5 quilos aqui de fonte de nitrogênio, então eu coloquei 3 quilos de esterco de frango, também chamado de cama de frango né, esterco de galinha, e aqui eu tenho 2 quilos de torta de mamona, isso aqui compra em casa de agropecuária, em potinho, fonte muito boa também de nitrogênio, então 10 quilos aqui, ali deu 5 quilos, e aqui tem mais 5 quilos, que é 25% de fonte de minerais micronutrientes, eu tenho aqui, carvão moído, pó de ostra, esse carvão moído ele vai dar uma fonte de carbono né, e algumas outras coisas, aqui pó de ostra, fonte de cálcio, e mais alguns minerais que tem nele também, farinha de osso, isso aqui também consegue comprar em casa de flores, em agropecuária, fonte de fósforo, magnésio, algumas coisas assim, cinza de fogueira, lembrando, nada de churrasqueira tá, fogueira normal, uma cinzinha peneirada aqui, fonte de potássio, e aqui eu estou botando 1 quilo de bocache, porque para fazer o bocache, eu sempre gosto de trazer um outro bocache, ou do meu mesmo, é que aqui tem micro-organismo né, ou eu pego um bocache de outra pessoa, de outra fonte, para trazer outras variedades de micro-organismo, então aqui tem 5 quilos, aqui tem 10, lá tem 5 quilos, eu vou fazer 20 quilos, então a proporção, 50% farelados, 25% de fonte de nitrogênio, 25% de fonte de micronutrientes e minerais, então se você tiver algum outro produto né, esse é bem básico, se você tiver algum outro produto, você pode incluir, lá no vídeo do Super, eu tenho muitas outras coisas que eu coloco, apenas respeitando essa proporção, então agora o próximo passo, que esse é o passo realmente mais importante, eu vou fazer a mistura completa, e vou pulverizar o EM, o EM, eu já coloquei aqui, os micro-organismos eficazes, eles, tem um vídeo também, no nosso canal aí, confere aí na descrição, que está o link, ele é a riqueza, ele é o ouro, ele realmente é o que vai fazer o bocache funcionar né, eu estou colocando 5%, então numa receita de 20 quilos, eu estou colocando 1 litro de EM puro, eu apenas eu diluí ele um pouquinho, botei um pouquinho de água a mais, então aqui tem 2 litros, mas de EM tem 1 litro só, botei um pouquinho mais de água e botei um pouquinho de açúcar, esse açúcar, que a gente costuma colocar assim umas 2, 3 horas antes, para ativar os micro-organismos, e agora eu vou então misturar e pulverizar o EM, para ele ficar bem homogêneo, começar agora a misturar o material aqui. Eu terminei então de espalhar com o ansinho, eu tomei umas 2, 3 vezes, misturar bem, e agora eu espalhei, bem espalhadinho, para poder conseguir agora pulverizar o EM. Existem outras formas, você pode botar com regador também, eu gosto de fazer assim, ó, bota um pulverizadorzinho aqui, rapidinho, a gente pulveriza tudo aqui, fica bem espalhadinho, bom, eu terminei de passar o EM, espalhei mais um pouquinho, e vou usar agora uma mangueira aqui, ó, agora a gente precisa umedecer a mistura toda. Então o segredo aqui é umedece um pouco, faz uma mistura e faz o teste. Já vou mostrar para vocês como é que é o teste. Ele tem que ter uma umidade bem precisa, assim, não pode estar muito molhado, nem muito seco. Bom, molhei um tanto aqui, vou dar uma misturada agora, para ver se chegou no ponto certo. Não, ainda não está bom, ainda não está bom, mais água. Ó, a umidade boa é quando a gente faz um bolinho assim, ó, aperta ele na mão, ele não pode escorrer água, se escorrer água é porque foi demais, ó, não escorre nada de água. E esse bolinho, ele fica, ó, você joga ele de um lado para o outro, ele fica, ele não se desmancha, mas se você apertar, ó, ele solta fácil. Então está na umidade correta, está bom já. Agora eu vou começar a embalar, eu uso esse estambor aqui, ó, o importante do Bokashi é que ele passa por uma fermentação anaeróbica, então ele não pode ter ar. Então a gente tem que socar ele, deixar bem apertadinho, a fermentação desses micro-organismos vai ser sem oxigênio, anaeróbica. Põe um pouco, aperta. Uma coisa que eu uso também é martelinho de borracha. Vai ficar bem socadinho. Tá, é... Deixa eu aproveitar para dar uma informação. Aqui, ó, eu estou usando dois potes. É... Eu tenho quase certeza que vai dar os dois tranquilos, ele talvez sobe um pouquinho, mas pode acontecer de faltar material. Se faltar material, não pode ficar ar. Você tem que deixar anaeróbico. Então, você tem duas alternativas. A primeira alternativa, pega um pouquinho de farelo, farelo puro, e umedece ele um pouquinho, né? Coloca ele aqui em cima e termina de preencher com o farelo. Se quiser fazer uma marcação, assim, joga um pouquinho de calcário aqui, que ele vai ficar branquinho. Porque aí você consegue fechar hermeticamente, sem entrar o oxigênio. Ele vai fazer a fermentação e você sabe, a hora que for abrir, você vai ter aqui uns três, quatro dedos, que é farelo puro. Então, você tira aquele farelo puro, ele também vai pegar uma fermentação, mas ele não é o bocacha, ele não tem a mistura toda, né? Pega esse farelo, joga na composteira e aí você tem o bocacha aqui. Outra forma de fazer, bem interessante também, pega um saco de lixo preto, coloca ele aqui e enche de terra ou areia e soca bem. Passa o plástico para dentro e fecha a tampa. Então, você vai ter aqui uma camadinha aqui, que é a parte que faltou para preencher o pote com a terra. A hora que você abrir, você vai tirar aquela terra ou aquela areia, joga fora, pronto. Está pronto o bocacha aqui embaixo. Então, é legal a gente ter essas ideias. Às vezes, sobra um pouquinho também. Quando sobra um pouquinho, uma forma de aproveitar esse pouquinho que sobrou, é procurar esses baldezinhos pequenininhos. Tem baldezinho de dois litros, tem baldezinho de cinco litros. Eu vou ver quanto é que vai sobrar aqui, que eu acho que eu tenho um baldezinho bem pequenininho ali. Ou então, embalar ele em um saco, saco transparente, um saco preto. Importante que isso aqui não pode pegar luz. Então, depois, a gente tem que cobrir isso aqui para ficar no escuro, fermentando. A fermentação, mais ou menos, três semanas, às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho mais, depende do calor também. O calor é mais rápido, né? Se o clima estiver muito quente, três semanas, está prontinho, prontinho. Bom, enchi até na boca, ó. Apertar bem, usar aqui meu martelinho. então, a hora que eu apertar a tampa aqui, vai ficar praticamente sem ar nenhum. eu costumo limpar aqui, porque aqui tem um frisinho, limpar para ele poder entrar direito ali. Então, vou fechar agora. essa, isso aqui é pote de sica, é coisa de construção, tem uns potes de tinta também, que serve. Ele tem um, um negocinho aqui, que encaixa aqui nessa, ele fica bem vedado mesmo. tem que ficar, né? Porque esses produtos aqui, às vezes tombam e ele não pode vazar nada. Ele, faz um clequezinho, eu uso um martelinho para, para fechar ele, e leve, né? Para não quebrar. Ele entra bem. Ó, ficou bem fechadinho. Ó. Agora, guardar isso aqui, por três semanas, eu vou cobrir ele ainda com um saco preto, para não pegar iluminação, esse aqui está pronto. Esse aqui, eu estou achando, que vai sobrar um pedacinho aqui. Eu falei, vamos ver. Terminar esse aqui agora. Vamos ver se vai sobrar ou se vai faltar. Então, realmente, faltou. Então, eu vou fazer a técnica. Vou ali, providenciar um pouquinho de areia, e eu vou fazer a técnica. Bom, então, tivemos a oportunidade aqui de ver, porque faltou. Então, o que que eu faço? Eu vou botar um saco de lixo, ó, e vou encher de areia. Pronto. Está bem vedado. dá uma socadinha boa aqui também, uma compactada boa. A própria areia, ela segura bem aqui nas laterais, não deixa passar nada de oxigênio. bota o saco para dentro assim. Então, tá. Então, a areia ficou bem socadinha aqui, com esse, puxou o saco para cima. agora é fechar. Prontinho. Estou bem fechadinho. Bom, eu vou encerrar esse vídeo do bocache simples nesse processo aqui. se vocês quiserem ver como que finaliza ele, como é que abre, porque vai ser mais ou menos daqui três semanas, eu vou abrir. Eu vou abrir, eu vou botar para secar, depois eu vou fazer uma embalagem individual, que um pouquinho a gente vai mandar para uma feirinha que a gente tem aqui na cidade, para vender, um pouquinho eu vou armazenar. Mas no outro vídeo, está aí na descrição, do bocache super, lá eu mostro, eu abrindo e fazendo a secagem. Ok? Espero que consigam. Qualquer dúvida ou qualquer informação, porque a gente também vive aprendendo, né? Se tiver uma dica, uma técnica, alguma coisa, interagir com a gente aí nos comentários, vou ficar bem feliz. Se eu puder ajudar, também vou ficar bem feliz de contribuir. Valeu! E aí, eu vou ficar bem feliz. E aí, eu vou ficar bem feliz. E aí, eu vou ficar bem feliz.